Muito bem, Jamie, no episódio de hoje, nós vamos testar um mito de guerra. Jogar um navio pra fora d'água. Você não falou que a gente exterminar uma quadrilha de traficantes nas... Mas antes, nós vamos testar o mito jogar um avião para fora d'água que surgiu com os submarinos da Segunda Guerra Mundial. Supostamente, quando um submarino lançava um torpedo contra o navio, a explosão jogava o navio inteiro para fora d'água em vez de explodí-lo. Então, você quer fazer um navio decolar? Não, pode ser um barquinho um pouco menor. Legal. A teoria de jogar um barco para fora d'água em vez de explodí-lo em pedaços só é possível se a onda de explosão se propagar no lugar correto. E para descobrir o lugar correto, os caçadores de mitos começam o teste em escala reduzida. Quando a gente fala que vai jogar um barco para fora d'água, nós vamos literalmente jogá-lo para fora d'água, sem destruir o barco. Não é isso que a gente quer. Então, nós vamos começar com esse belo tanque. Ele aguenta a explosão dos nossos mini-explosivos. Os 15 gramas de pólvora seguem a escala do barco em miniatura. Eu e o Jamie achamos que deve haver uma profundidade ideal em que a explosão propaga a quantidade certa de energia para jogar o barquinho para fora d'água. E é isso que nós vamos descobrir agora. Ai! O primeiro teste vai ser o controle... Perfeito. Com a carga explodindo embaixo do barco na superfície da água. Tudo pronto. Vamos começar? Manda bala. Explodindo em... Três, dois, um, vai! Uou! Vai! Uou! O barco desapareceu. Foi bem emocionante. Esse teste foi espetacular e a explosão foi linda. Olha como a bola de fogo forma uma bolha de meio metro de diâmetro na água. É uma esfera quase perfeita até a bolha desmoronar e o barco... Bom, o barco explodiu. Mas o objetivo é descobrir a profundidade que jogue o barco em vez de dizimá-lo em pedacinhos. E considerando o tamanho daquela esfera de explosão, nós vamos testar em meia profundidade. Trinta centímetros abaixo da superfície entre o barco e o fundo do tanque. Testando em meia profundidade. Três, dois, um. Dessa vez, o barco não foi destruído. O tanque indestrutível foi destruído, mas o último teste foi lindo. No momento da explosão, dá pra ver uma esfera perfeita de fogo se expandindo. E conforme se expande, ela joga o barco para fora da água. Aconteceu exatamente o que a gente queria. O barco subiu direitinho. Subiu na vertical. Ele chegou pelo menos até a borda do tanque. Ele passou da borda do tanque. É um grande resultado. Vai! Infelizmente, o tanque não estava bem colado nas emendas. Então, nós esvaziamos o tanque para reforçar os cantos. Me dá. E nós vamos testar de novo. Essa fita é boa. Já conduzimos duas explosões. Uma perto do barco e outra bem no meio do tanque. Os dois resultados foram bem diferentes. Então, nesse terceiro teste, vamos colocar o explosivo mais longe, no fundo do tanque, para ver o que acontece. Explosão com a carga no fundo do tanque em... Três, dois, um, vai! Vai! Virou o barco de cabeça para baixo, mas sem vazamento. Vai! Mas isso também mataria os inimigos, virando o barco de cabeça para baixo. É, eu acho que sim. Mas calma aí. O terceiro teste também jogou o barco para fora d'água. Mas não tanto quanto o segundo teste. A conclusão é que no teste em escala real, a carga explosiva tem que ficar entre o barco e o fundo, para o mito ter chance de sucesso. Realizamos esses experimentos em condições controladas, porque eles fornecem informações que a gente nem imaginava e esclarecem muita coisa. E nesse caso, o que descobrimos é que, se o explosivo ficar muito perto, o barco explode. E se ficar muito longe, o barco não decora. Oh, vai! E todas essas informações vão ser usadas no teste final e em escala real, com a bomba posicionada no lugar ideal. Atenção, pessoal. Vai explodir! Vai explodir! Jogando o barco para fora d'água, agora vai! Em três, dois, um, vai! Uau! Olha isso! Foi muito forte! Parecia uma bomba atômica. Jogamos o barco para fora d'água, mas o barco explodiu. Eu acho que, tecnicamente, nós separamos o barco em centenas de pedacinhos e os pedacinhos foram jogados para fora d'água. É. É um consolo. Também acho. Bom, a explosão aconteceu há dez minutos e a superfície do lago continua completamente agitada. A água ainda está se recuperando do que a gente fez com ela. Eu acho que esse foi um dos fenômenos mais incríveis que eu já tive o prazer de testemunhar. Infelizmente, não jogamos o barco para fora d'água. Fizemos o barco explodir em mil pedaços. O objetivo era jogar o barco intacto para fora d'água, o que obviamente não aconteceu. O problema teria sido o excesso de explosivos. Jamie tem outra teoria. Eu acho que o que aconteceu aqui foi bem simples. Quando a bomba explodiu, ela criou uma bolha de gás em expansão, que uma hora chegou na superfície da água onde o barco estava. Essa bolha abriu uma passagem por onde toda a energia foi canalizada. A energia seguiu o caminho de menor resistência. E esse caminho foi direto para cima, bem no casco do barco. E é por isso que destruiu tudo. Acho que esse mito está detonado, a não ser que o barco seja extremamente resistente. Não existe uma fórmula infalível de posicionamento e quantidade de explosivos para fazer um navio ser jogado para fora d'água. O que acontece é essa explosão vertical, como se fosse um canhão que atravessa o casco e destrói a embarcação. Então, segundo esse teste, o mito não ganha nenhuma batalha.